Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz pra aproveitar a promoção de verão que está tendo aqui em Londres Geralmente tem promoção em janeiro, finalzinho de janeiro pra fevereiro e em julho que aí eles trocam as coleções Em janeiro vai roupa de primavera e verão e em julho agora já entra roupa de outono e inverno Gente, o inverno tá chegando, nem consigo acreditar nisso, meu Deus Na verdade estamos no verão, mas parece que está no inverno porque está tendo uns dias aqui que, nossa senhora E aí as lojas ficam com bastante promoção e eu gosto muito de ir na Stradivarius que é uma lojinha que é o mesmo dono da Zara só que as roupas de lá são bem mais descoladas, sabe? Mais jovens E eu adoro comprar roupa lá E nessa época da promoção, gente, eu encontro roupa lá de 2,30, 2,90, 3 libras, 4 Então é bem barato e as roupas são bem boas Comprei algumas roupas na Stradivarius e comprei algumas maquiagens Vou começar com as roupas, tá? Fui lá e fiz a festa Eu comprei 11 peças e uma bolsa Lá, na verdade, eu consigo comprar mais parte de cima blusas do que calças, saias porque lá o tamanho é pequeno igual o da Zara E não cabe em mim Então eu gosto de comprar Eu compro muita blusa lá que eu adoro Então eu comprei algumas blusas e vou mostrar agora pra vocês Vou começar com essa blusa que eu estou usando Que é rosa pink Que tem um lacinho aqui pretinho E essa blusa, gente, ela foi Eu comprei uma preta também que eu vou mostrar pra vocês Ela foi R$2,99 Acreditem, eu paguei R$2,99 nessa blusa Ó, essa é a preta No mesmo estilo da rosa E aí tem um lacinho pretinho aqui, ó Podia ser um lacinho rosa, né? Mas é na manga Ó E ela é um pretinho básico Dessa vez eu comprei mais blusas lisas, assim Sem estampas Porque eu tenho muita blusa estampada E eu tenho vários colares Que eu não consigo usar com as blusas Com as minhas blusas Porque são todas estampadas E aí eu disse, não Vou comprar blusas lisas Que aí dá pra usar os meus colares Então eu comprei a pretinha E comprei essa rosa E ela é bem folgadinha Tipo uma batinha Quando eu gosto de uma coisa, gente Eu compro de várias cores Eu sou dessas Comprei essa aqui, ó Roxinha É um outro modelinho Ó, a manguinha é diferente Dobradinha aqui Mas ela tem esse cadastro aqui, ó Que aí dá um laço Aqui embaixo Ela também foi R$2,99 Então eu comprei a roxinha E comprei essa amarela Que eu achei ela linda também É o mesmo modelo Ó, atrás tem o Negocinho pra dar o lacinho embaixo R$2,99, gente É inacreditável, né? Aí outra blusa preta Que eu comprei Essa aqui foi R$5,99 Ó, ela é uma malhazinha Bem mais grossinha E aí a manguinha Todas de manga Preta E aí ela tem esse detalhe aqui, ó De um lado e de outro Tá vendo? Esse lacinho aqui Rosa Pink E eu achei E ela fica mais compridinha Assim pra usar com leg Vai dar pra usar no tono Porque ela é bem mais grossinha Por dentro Então ela fica bem mais quentinha Aí comprei uma branca Ó, essa aqui tem Listen Listen to your heart É, escute o seu coração Ela foi R$3,99 Ó, ela era 20 libras Foi pra R$5,99 E depois foi pra R$3,99 Então eu achei ela bonita Porque é branca Com essa escrita preta E aí Ela tem esse negócio aqui Que você dá uma volta na cintura E dá um laço Fica muito, muito lindinha E dá pra usar com leg Fica tops Aí temos uma outra branca Ó, essa eu achei bem bonita Tem esse tigre aqui E tem uns coisinhas aqui Pra você dar um lacinho aqui também E ela fica bem bonita Aqui na frente Ela foi R$3,99 também Essa aqui também Essa aqui também foi R$3,99 Eu achei ela fofinha Ó, tem esse detalhezinho aqui Tem esses babadinhos E eu achei esse rosa bem bonito É um rosa seco, né? Eu achei ele bem bonito Foi R$3,99 E aí eu comprei Três blusas Três tipo moletons Pra já guardar pro inverno Porque tava muito barato Comprei esse aqui, ó Que também é nesse rosinha seco E eu achei bem legal Esse detalhe da manga É um detalhe assim de tecido Ó, tem dois botõezinhos aqui E eu achei ela muito linda Ela foi R$5,99 E ela é uma malhazinha canelada Aí comprei esse moletom cinza Gente, eu gosto muito de preto e cinza Eu adoro Esse aqui, ó Que ele é bem fofinho Ele também foi R$5,99 E aí tem esse detalhe aqui nas costas Ó, com esse lacinho preto Que eu achei um charme E achei muito lindo Vai ficar pro inverno E esse outro também Que eu gostei bastante dessa cor Meio palha, né É bem quentinho E aí tem escrito aqui, ó Love Ó De couro, assim E eu achei super legal Ele foi R$5,99 também Ele tava R$22,00 Então eu achei bem barato E comprei essa bolsa Que eu achei simplesmente A minha cara, gente Olha isso Paguei R$7,99 nela A etiqueta tava R$10,00 Já na promoção Mas quando o rapaz passou lá Ficou R$7,99 E eu achei ela muito linda Ó, ela é pretinha assim Adoro bolsinhas pequenininhas E práticas de levar fáceis Então essa aqui eu achei super estilosa E achei a minha cara E nesse dia que eu fui no centro Eu fui na Kiko Comprei algumas coisas na Kiko E comprei algumas coisinhas da MAC Que a Adriana foi lá no salão E vocês sabem que eu sou a louca da MAC, né Na Kiko eu comprei três batons Comprei esse aqui Que é uma coleção deles agora De batons metálicos Esse aqui na verdade Ele é só um glitter Pra você Pode usar em cima de qualquer outro batom Que aí ele fica um Um brilhinho Olha que lindo, gente Pra você usar à noite Ó Você pode passar em cima de qualquer batom Que dá um charme Foi R$3,50 esse batom E aí eles estão com uma coleção linda Que se chama Mini Divas Que é tudo em miniatura, gente Comprei dois batonzinhos Esse aqui é o 03 Que é um rosa Meio roxo assim Olha que lindo E, gente Olha o tamanho desse batom É quase o tamanho do meu dedo mintinho É do tamanho do meu dedo mintinho Olha E aí comprei o 02 Que é um vermelhão Vocês sabem que eu amo, né Esses batonzinhos Cada um Foi R$3,00 E comprei uma sombra Que eu adoro essas sombras da Kiko Que parecem umas sombras da Chanel Ela parece em creme Assim, mas quando você aplica Ela fica um pozinho E essa aqui é a cor 09 Foi R$4,80 E aí a Adriana, gente Se você quiser comprar produtos da MAC Originais Eu vou deixar aqui embaixo O contato da Adriana Eu compro todos os meus produtos da MAC Com ela E ela tem coisas assim Que são lançamentos em primeira mão Assim que lança a MAC Eu já mando mensagem pra ela Adriana Lançou isso e isso e isso Consegue pra mim Porque eu preciso Aí eu comprei Três batons metálicos A MAC agora lançou Esses batons metálicos Tipo esses batons líquidos Que a gente Tá usando agora Só que eles Embala E metalizados Então eu comprei Três cores Os nomes são Bem difíceis Mas eu vou Tentar Falar Pra vocês Esse aqui Que é um rosinha Ó Deixa eu fazer o swatch Aqui pra vocês verem Olha só Que lindo Ele se chama Loves a Gamble Então esse é o rosinha Aí temos Esse roxinho Aqui Que é o Cold Front Ó É um roxinho Furta cor E temos Este dourado Maravilhoso Que é o Júpiter É um dourado Com uns brilhos Rosas Rosado Ó Esse aqui Que é muito lindo É o Júpiter Então gente Eu paguei Dez livras Em cada batom É A Adriana Vende Bem mais barato E são originais Gente Eu garanto Que são originais E na loja Ele é Dezesseis e cinquenta Os batons da MAC E ela vende Por dez livras Então Tenho vários E comprei Esta máscara Também Ó Por dez livras Que é Uma máscara 3D Que é a máscara 3D da MAC Que ela é Maravilhosa Ó O aplicador dela Também usamos Bem gordão Então Dá bastante volume E eu Estou amando Usar essa Essa máscara Vou deixar o telefone Da Adriana Aqui embaixo Para vocês conferirem Então É isso Essas foram as minhas Últimas compras Eu sei que eu já postei Vários vídeos de comprinhas Que eu fiz no Brasil Mas eu fui no centro E aproveitei a promoção Se você gostou desse vídeo Dá um like Se inscreve aqui embaixo No canal Para acompanhar Todos os vídeos Que eu postar Compartilha esse vídeo Para ajudar na divulgação E me deixa aqui embaixo Qual foi a blusa Que vocês mais gostaram Que mais faz o estilo De vocês E se vocês gostaram Também das minhas comprinhas Deixem aqui embaixo Tá Um beijo E até a próxima Tchau Tchau